Salve meus amigos do YouTube! No vídeo de hoje nós vamos apresentar uma carretinha Reboque, né? Que é do nosso amigo Erasmo, lá de Chapecó. Então como a gente tá nessa pandemia, a gente evita sair de casa, né? E a gente conversa bastante nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de amigos nossos. E a gente vai pegando ideias, vai propagando essas ideias, vai compartilhando essas ideias. Então hoje eu vou apresentar pra vocês um vídeo que o Erasmo fez da carretinha dele. A gente não conseguiu filmar pessoalmente, né? Infelizmente a gente não pode sair e a gente respeita bastante isso daí. Até porque eu sou do grupo de risco, então vamos lá. Vou apresentar o vídeo pra vocês, vamos assistir as dicas que o Erasmo tem pra passar pra gente. Um reboque bem feito que ele fez. E tem vários detalhes importantes que eu acho que é legal compartilhar. Muitas ideias ali do Erasmo dá pra gente usar nas nossas coisas também. É isso aí, vem com a gente nesse vídeo até o fim. Boa tarde pessoal. 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 Aqui fica A pia Essa parte ainda que tá aqui Eu vou fazer, já mandei fazer tudo em inox Aí não tem perigo de Entrar água ou alguma coisa assim Né Aqui 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 fica um painelzinho de controle Aqui vai ficar 3 tomadas 220 Aqui Pra monitorar a caixa d'água Nível da caixa d'água Nível da caixa d'água Aqui Fica o sensor Da bateria 2 tomadas 12 volts Aqui ficaria os interruptores Das barras de LED E aqui vai ficar onde vai passar a fiação E o comando Pra luz de LED Que vai na barraca E aqui Eu vou colocar uma fita de LED aqui E uma fita de LED Ali atrás Né Aí a noite Quando eu tô com a tampa do orbox fechado A fiação vai passar todo por aqui Né Aqui eu tenho Um reservatório da resfriar Pra água potável Pra água potável Aqui eu coloquei uma grelha Pra ventilação da geladeira Tá Aqui Ficou O botijão de gás Prontinho Só Colocar aqui Já tá tudo A ligação prontinha Embaixo aqui Eu tenho Uma caixa De água De 70 litros Que não tá presa ainda Apertado Que eu tô terminando Aqui Fica o sensor dela Que joga lá pra cima Pra central É uma caixa da Pepperville Joinville Aí eu vou mostrar agora Ela Eu também tenho Um rack Elevatório Com dois Com dois amorcedores Dois sistemas de amorcedor E dois sistemas de trava Então quando tá Reguido Coloca as duas travas lateral Aí não tem Problema dela baixar Né Patrocinado aí Pela Sumatra 4x4 Aqui A entrada 220 E aqui A parte interna dela Aqui Vou mostrar um pouco A parte interna dela Então aqui seria A parte elétrica Aqui ficaria o disjuntor Geral Ali depois O comando Do disjuntor Pra todas as tomadas Né Tô finalizando E não tá terminado Aqui Há um Uma fonte usina 70 amperes Que vai ser Pra carregar a bateria E nesse espaço Aqui Nesse espaço Aqui Vai ficar a bateria Tá A bateria vai ficar Nesse espaço Essa fiação Aqui já é da bomba Vem lá de baixo A bomba minha Tá embaixo Do reboc Aqui Esse fiação Esse fio aqui Sobe lá do sensor Da caixa d'água Que vai ser ligado Aqui atrás O interessante Desse sensor aqui Desse comando Da caixa d'água Que ela é Com pilha Com a bateria 9 volts Então não ocupa A carga da bateria Do reboc Então ó E dura muito Aqui A extensão Que eu uso E aqui Talvez se eu consigo Mostrar pra vocês Ficou o sisteminha De ar De desculpa De gás A mangueira Vem lá do fundo Um Tzinho E aqui Eu coloquei Ah não sei se aqui Eu vou conseguir Por causa do Só um minutinho Aqui 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 ficou Uma torneirinha Pra fechar O gás E abrir O gás Ficou o sistema Aí Tá muito ruim Por causa da claridade Aqui Tá Embaixo aqui Aqui tá A caixa d'água Aqui o sistema Da caixa d'água Parte da saída Da caixa d'água A entrada Da caixa d'água E lá O respiro Da caixa d'água Aqui tá passando A mangueira Do gás Fiz tudo Com Mangueira De jardim E aqui Atrás Aqui atrás Fica A parte Hidráulica Aqui ficou Aqui Ficou A entrada Para encher A caixa d'água Tá Aqui ficou Respiro Quando a caixa d'água Tá Tá cheia Vai sair água Aqui atrás E esse outro Aqui É quando eu tô No camping Eu não uso A água Da caixa Nem a bomba Eu coloco Direto a mangueira Aqui E na torneira Do camping Fico usando A água Do camping Né Aqui embaixo Do reboque Ficou Uma bomba Da Seap Seap Aqui Que depois Vai uma proteção De alumínio Por baixo Pra proteger Ela Né Aqui tá Tudo o sistema Aqui ficou O filtro Pra não vir água Na bomba E aqui ficou O sistema Que eu montei Pra usar A água Do camping Direto Ou Da bomba Isso aqui Eu peguei De um amigo Do youtube Aí também Aqui ficou A instalação Da bomba Né Instalação Zinho Da bomba Aqui É isso aí Ficou Caixa d'água Lá Bem Ficou tudo Bem organizadinho É isso aí Pessoal E agradeço Vocês ter assistido Esse vídeo E Erasmo Obrigado Por compartilhar Com a gente O teu Projeto Que ficou Muito legal E Até o próximo Vídeo Valeu Vídeo Tchau, tchau